Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje mais um vídeo de entrevista aqui, hoje eu estou com o meu amigo Vinicius aqui Ele é estudante aqui nos Estados Unidos e vai passar um pouco aí do como está sendo a convivência dele aqui, as impressões dele aqui nos Estados Unidos Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Se apresenta aí Vinicius, falando um pouquinho de você Sou Vinicius, sou de São Paulo, Brasil, e é isso Estou aqui há um mês, estou aqui com o intuito de me estudar, e é isso, acho que de primeiro momento é isso Tenho 28 anos, o que mais? Não sei Ah, é isso, estou aqui estudando, estou aqui faz, como eu já falei, estou aqui há um mês e pouquinho E, sei lá, eu acho que a visão que a gente tem do Brasil, da América, do Brasil é completamente diferente Quando você chega aqui, antes de você chegar aqui, você já imagina um mundo que não é muito bem aquele mundo que você espera Sei lá, tem muita coisa que a gente ouve falar aí que não tem nada a ver chegando aqui Acho que é mais isso Todo mundo que vem para os Estados Unidos repara principalmente no preço das coisas, né? Sim, sim Eu acho que a pessoa que vem para imigrar e a pessoa que vem para estudar, ela vai ver de uma forma diferente Por exemplo, quando você chega aqui, de primeiro momento, você, pelo menos eu, tá? Eu achava que eu ia achar coisas extremamente baratas Só que como o meu intuito é voltar, meu intuito ainda assim é gastar em reais Muita coisa aqui, você chegando, você vê que é até mais cara do que no Brasil ou o mesmo preço Por exemplo, uma coisa que não existe isso é o carro, por exemplo Carro aqui, você passa andando, você vê anúncio de carro, você vê que carro aqui é muito mais barato Mas, por exemplo, eu achei que eu ia comer o McDonald's a um dólar, dois dólares E o McDonald's aqui é mais caro que o do Brasil Por exemplo, eu lembro que no Brasil, eu e minha noiva, a gente saia bastante para o McDonald's, drive-thru de McDonald's, enfim E a gente conseguia comer dois combos a 25 reais E aqui, cada mil vai custar 9 dólares, mais ou menos Se você for ver 4 vezes 9, é 36 dólares Então, assim... 36 reais, né? É, 36 reais, exatamente 9 dólares, 36 reais E se o dólar tiver 4, né? Tá 4,10 esses dias aí Mas, se você parar para pensar, é muito mais caro do que lá Então, eu acho assim, essa ideia de que as coisas são baratas aqui Para o turista, o cara que está vindo a turistar e tal Por exemplo, se ele for parar no McDonald's para ele comer, ele vai achar estranho isso Porque ele vai gastar mais caro no McDonald's americano Que, teoricamente, para mim também deveria ser mais barato Do que no McDonald's brasileiro Mas, claro, roupa, essas coisas Como o dólar está muito alto O preço, eu não achei que varia tanto não Tipo, roupa, etc Claro que, se você optar por marcas, eu não sou alguém que compro marcas Mas, marcas, pode ser que o preço ainda seja um pouco menor Mas, assim, a diferença não é muito grande Acho que é por isso que não está tendo mais aquele boom de o pessoal sair de lá Para vir para cá, enchemar e voltar Por isso que não está tendo, talvez Mas, eu achei os preços, assim, pelo menos Para mim, igual ou até mais caro Tirando coisas maiores, como eu te falei Carro, carro aqui é muito barato Você vê anúncio aí de, meu, sei lá Esses dias mesmo, eu vi um Honda Civic O cara anunciando ele a 3 mil dólares Entendeu? Tipo, Honda Civic aqui no Brasil vai custar 50 mil reais 50 mil reais Mas, para o resto, comer, sei lá, vestir O preço está praticamente o mesmo Tanto que, assim, eu não trouxe tanta coisa de lá E eu me arrependo profundamente Porque eu achei que eu ia comprar coisas extremamente baratas aqui E eu já estou vendo que eu estou gastando até um pouco mais do que eu gostaria Exatamente por isso Porque eu já tinha as coisas lá Eu não trouxe tudo Achando que eu ia, vamos falar assim Ia renovar o meu guarda-roupa gastando menos E não, eu acho que eu vou acabar gastando o mesmo tanto O que você achou do trânsito aqui? O que você acha que é mais pesado aqui no Brasil? Mais tranquilo? É, então Eu andei um pouco de carro aqui E, sei lá, eu achei É outra ideia que a gente tem lá E chegando aqui você vê que não é tão igual Eu achei que o americano fosse muito mais educado Do que aparenta ser Aparenta não, do que eu vi Americano, eles não são muito educados no trânsito Meu, eles usam muito a buzina Tudo é buzina Tipo, tem alguns momentos assim Que você vê até a pé Você vê que o cara buzina pro outro Por uma coisa que no Brasil seria normal Por exemplo, todo mundo iria relevar, sabe? E aqui tem muito disso, sabe? Sei lá, eu acho que é o estilo americano De cada um ter o seu E, sei lá, você não pode tomar um pouco do meu Entendeu? Sei lá, não sei Mas eu achei as pessoas aqui Pelo menos no trânsito Muito mais mal educadas do que brasileiro Por exemplo, você querer passar da faixa da esquerda pra direita Dando seta é uma coisa que é praticamente impossível Porque os caras grudam Um carro no outro e você não passa Você tá chegando, por exemplo, onde você tem que entrar e eles não reduzem Nem aceleram Nem aceleram Tipo, fica ali, pariando Eles veem que você vai entrar Parece que é maldade Eles alinham todos E, meu Então você não vai... Aí você tem que passar do ponto Meu, é assim É uma coisa que, sei lá Eu acho que no Brasil Esse ponto, eu acho que o pessoal tem muito mais esse lado amigável de ser, né? De ceder, né? Fora isso, eu achei que as ruas não são limpas Apesar de, tipo, aqui ser muito bonito É, muito verde As casas bonitas Tem alguns bairros aqui que você vai em volta Bairros não, né? Cidades que você vai em volta Quando você chega Que você vai conhecer Meu, é tudo muito bonito Muito bonito Mas você vê que o americano não tem muito cuidado com as coisas Você vê muito lixo na rua Muito papel Muito... Como eles comem muito fast food Por exemplo Você vê muito copo de McDonald's na rua Tipo, coisas que no Brasil Você vê e você fala assim Ah, quando eu for pra um país Vai lá do norte, né? Aquela galera lá do norte Você fala assim Ah, lá com certeza eu não vou ver isso Pelo menos na América Eu vejo muito Claro que assim Tem ruas aqui que são tão piores Quanto as do Brasil Mas na maioria são melhores Mas não é tudo aquilo que a gente imagina Não é tipo 100% Não é Não é que nem vai Você vai em imagens da Suíça, Japão Da Noruega Nada a ver Nada a ver Aquilo ali é Acho que é até por isso Que o próprio americano Fala que esses países São realmente países tops Porque Tem muita coisa assim Mas assim Ainda nada que diminua A grandeza desse país Esse país é Fora de série Mas Muita coisa que vocês Quando chegarem aqui Seja pra estudar Seja pra Sei lá qual intuito Mas Vocês vão assustar Com algumas coisas Nem tudo é perfeito Mas Sei lá Acho que é isso Mas muita coisa Você começa a reparar O quanto que o Brasil é bom O problema é que o Brasil não é bem administrado Esse é o maior mais Nossa cara O Brasil é muito bom Muito bom A comida é muito boa Tudo muito bom Aqui as coisas Elas não tem tanto sabor Por exemplo Eu fui no McDonald's Comer Chupei uma casquinha A casquinha brasileira Dá de 10 a 0 A Coca-Cola brasileira É melhor do que a daqui Na minha opinião As coisas aqui Elas tendem a não ser muito doce Eu não Eu não comi fruta ainda Tô aqui há um mês Mas Eu não comi fruta ainda E todo mundo que come fruta Comenta que as frutas daqui Não tem o mesmo sabor Que as de lá É verdade Tipo assim Você vai comprar ainda fruta As frutas do Brasil Nossa São muito doces Você pega o baguncinho Você até fica com a mão grudenta Aqui não Parece que as frutas Não ficam maduras Do jeito que é lá no Brasil Eu vou dar um exemplo Eu não sei se você lembra Mas Eu gosto muito De banana Maçã Bananas Tipo fruta de pobre Tá ligado É lógico Banana, laranja e maçã Toda casa de pobre tem E mexerica Mexerica Acostumado a comer Cara Se você compra a banana do Extra Por exemplo E a banana do Yamaguchi Que vende banana na feira A do Yamaguchi Vai ser muito mais gostosa Do que a do Extra Com certeza Entendeu Eu não sei porquê Talvez a do Extra Seja transgênica A do Yamaguchi Seja De um japonês Que plantou Para quem é de São Paulo Sabe do que eu estou falando Mas a comida De modo geral Claro Aqui a gente consegue comer Arroz, feijão Normal Eu pelo menos Consigo fazer arroz Consigo fazer feijão Compro as minhas coisas E mesmo essas coisas Aqui que eu compro Eu noto O preço que eu gasto aqui É o mesmo preço Que eu gastaria no Brasil Quando eu converto Quando eu converto É Quando eu converto Seria basicamente A mesma coisa Tirando carne Que aqui carne Ainda consegue ser um pouco Mais barato que aí Mas de modo geral Sim, eu acho Nossa, carne aqui é muito caro Não acho É que talvez você está aqui Há mais tempo Mas você não lembra Mas por exemplo Hoje eu comprei carne moída De carne de porco Para quem vê o YouTube Sabe que a galera mostra Eu sempre tive muita vontade De comer Eu paguei em um quilo Três dólares Tipo duas libras Mais ou menos Não, não Carne de porco é barato Isso aí em geral É barato Agora carne de vaca É muito caro Tipo assim No mercado Você compra um bife Sete dólares Ah, mas quando o bife Já vem cortado É, o bife Vem duas fatias de bife Lá, sete contas Não sei se você já viu Esses pratinhos Que eles vendem É bem caro Já vi Mas é que eu não fico Olhando o preço Não reparou É, mas é carne de porco Ó, carne de porco Frango, peixe Tudo barato É, carne de vaca É barato Então gente Para esse vídeo Não ficar muito comprido Eu vou dividir ele E vocês vão poder Acompanhar a continuação Amanhã No canal, beleza? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para ajudar na divulgação Do canal Quero agradecer mais uma vez Todo mundo que está Compartilhando Comentando, né? Então como prometido Vamos dar um salve Para a galera que comentou No último vídeo Deixa eu ver aqui Salve para o Matheus Azevedo Alexandre Sérgio Para o Denis Denise Souza A Aia Salvador Jefferson Elton Mel Aparecida Beto Grande Juneira Campos Ivanilson Também está sempre nos vídeos Henrique Abílio Abraço para o César Emerson Lima Quem mais? A Milcar E a Jaqueline Sabrina Quem mais? Henrique Luiz Denis Augusto Danilo Matos Ricardo Rodrigues Matheus Alves E é isso aí, gente Muito obrigado Um salve para você Um grande abraço E obrigado pelo carinho Tá bom? Se você chegou agora No canal Seja muito bem-vindo Já se inscreva no canal E ative o sininho Nas notificações Para você não perder Os próximos vídeos Beleza? Para o mês que vem Eu estou planejando Fazer VEDA Que é Vlog Everyday Que é vlog todo dia Vou tentar fazer um vídeo Por dia Nem que seja Coisa simples Mostrando aqui para vocês Sem muita edição Vamos ver se vocês vão gostar também Tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir também Fazer um vlog todo dia Tá bom? Então, mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou o Nerun E te vejo no próximo vídeo Bye bye Tchau